Cheguei em João Pessoa, gente. Hoje eu tô no estado da Paraíba, a cidade mais importante da região. Eu vou ficar aqui por quatro dias e vou mostrar tudo que você tem que saber. Onde comer, o que fazer, praias incríveis, passeios, onde se hospedar, restaurantes e muito mais. E o vídeo hoje começa aqui e com o passeio das piscinas naturais da Praia dos Seixas. Vambora comigo? O passeio tem início aqui em frente ao Bob's, logo em Cabo Branco, onde eu tô hospedada. Eu dou uma caminhadinha de uns 15 minutinhos até aqui e aqui vai começar o passeio. Esse passeio depende do horário da tábua de maré, porque tem que ser na maré baixa. Hoje ela tá 04 no horário de 10 e meia, que é a hora que a gente vai sair. O passeio de Catamarã até as piscinas naturais dos Seixas, ou os que levam às piscinas naturais de Picãozinho, partem em sua maioria da orla de Tambaú. E é nessa região que se concentram boa parte dos hotéis, vários bares e restaurantes, além de lojas e feiras de artesanato, sendo um bairro sempre movimentado. Seja durante o dia ou a noite, é a principal opção de onde ficar em João Pessoa. Ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar qual foi o hotel que eu fiquei. Mas primeiro, vamos ao passeio das piscinas naturais dos Seixas. E aí galera, tem vários barcos aqui pra sair com esse passeio. O valor cobrado é 100 reais que eles cobram aqui. Mas se você andar na orla à noite, provavelmente você vai conseguir valores mais em conta. Eu consegui o valor de 70 reais pagando no dia anterior. E a piscina natural fica com água aqui na cintura mais ou menos. Então quanto menor a maré, mais baixa essa água vai bater aqui na gente. Então o ideal é que seja na maré baixa, abaixo de 0.5. Pra ficar ideal aí aquela visão de piscina natural que a gente tem. Então chegamos a piscinas naturais dos Seixas, gente. E aqui a gente tá no ponto mais oriental das Américas. E aqui a gente tem uma grande piscina natural. Um lugar bem propício aí pra nadar, pra ver vida marinha e tudo mais. E aí o barco ele tem, disponibiliza caiaque, disponibiliza aqueles tapetes aquáticos ali também pra quem quiser. E macarrão também pra quem não sabe nadar. E aí A gente acabou de passar pelo farol de Cabo Branco. Ele é o único farol retangular do Brasil. E uma curiosidade é que ele foi feito do formato que ele tem em homenagem a uma planta, que é a planta que faz o sisal. Voltando a Tambaú, a gente se depara com um grande hotel abandonado à beira-mar. O Hotel Tambaú já foi um dos mais famosos do Brasil. Com arquitetura icônica, mais de 200 quartos e avaliação 5 estrelas. Ele chegou a ser o cartão postal da cidade e atraía visitantes do mundo inteiro. Hoje está abandonado, vítima de problemas administrativos e uma intensa batalha judicial pela sua posse. Depois passei até as piscinas naturais dos Seixas, da Praia dos Seixas, que foi muito legal, gente. Como vocês viram, teve toboágua, teve trampolim. Muito bacana, atração muito boa mesmo. A gente fica bastante tempo lá nos parrachos, coisa que às vezes é bem mais rápida em outros locais. E aqui são duas horas lá na água. Muito bom mesmo. Já passei lá no hotel, tomei um banhozinho de piscina. E agora, banhozinho tomado, obviamente, vou almoçar, gente. É isso mesmo. Os almoços por aqui têm sido bem tarde, gente. Porque os passeios dependem muito da maré. Maré alta, maré baixa, enfim. Então, vou fazer um almojanta. E essa orla que a gente tem de Cabo Branco até Tambaú é muito boa, gente. Você vai encontrar de tudo aqui. Tem os quiosques, tem lojinhas de artesanato, tem restaurantes. Então, e é super agradável de andar por aqui também. E daqui também a gente chega até a feirinha de artesanato logo ali na frente, que eu vou logo depois do almoço e já mostro aqui pra vocês também. E acabamos de almoçar aqui no Pirâmide Shopping Tambaú. Um shopping super novo, tem um ano só que ele foi aberto. E pra escolher eu coloquei no TripAdvisor os restaurantes que estavam mais próximos e com boas recomendações. E eles indicavam aqui o Tarrafa. Valeu muito a pena porque é comida muito boa e o preço bom também, gente. Então, super recomendação aí. Ambiente agradável, com ar-condicionado. Às vezes até melhor do que comer nesses quiosquezinhos ali da praia. Sorvetinho do Frutos de Goiás, gente. Um açaí com bacuri que eu achei que eu nunca mais ia comer na vida. Eu não sei lá em Noronha, mas aqui no Frutos de Goiás a gente tem também. E logo aqui do lado, na direção da praia de Manaíra, tem a feirinha de artesanato de Tambaú. Vamos ver. Várias feirinhas de artesanato aqui, vários boxes de artesanato. E loja com produtos nordestinos, gente. Olha só, espaço nordeste bem aqui do lado da feirinha de Tambaú. Muito boa, todo tipo de produto. Bolsas, alimentos, cachaça, rapadura, castanhas, quebra-queixo, saída de praia, temperos. Pelo menos eu tô com o rosto muito vermelho. Eu tô acabando de ver aqui agora que é na frente. E agora bem aqui no finalzinho da praia de Tambaú tem o Quilombo, que é o salão de artesanato paraibano. Tem música lá dentro até, gente? Vamos lá ver. E na real, gente, essa feira de artesanato que a gente acabou de entrar agora é o 37º salão de artesanato paraibano. Ele acontece todo ano aqui em João Pessoa e em Campina Grande. Então foi uma sorte pegar esse evento aqui agora em janeiro aqui em João Pessoa. Mas muito legal, muito bem organizado. Valeu super a pena entrar. Tem de todo tipo de artesanato e comidas também. Muito legal. E agora a ex-feira aqui de Tambaú, bem em frente ao artesanato. Aqui a gente tem mais uma feirinha com vários produtos locais, produtoras locais aqui oferecendo todos os produtos. O segundo dia em João Pessoa começou assim. Com um café da manhã do Xenius Hotel, que é muito bem servido, com opções regionais e tapioca feita na hora. O Xenius Hotel fica no bairro de Cabo Branco, bem em frente à praia e próximo a Tambaú. Daqui até o aeroporto de carro são aproximadamente 20 minutinhos. O quarto, bem espaçoso, possui mini frigobar, cofre pessoal e televisão. Além disso, a piscina com vista para a praia é sensacional. Bom dia, pessoal! Bom dia! Aí sim, eu tô vendo que apareceu até a quinta série aí. Há 30 minutinhos de João Pessoa a gente chega aqui em Barra do Gramami, que é uma APP, uma área de proteção permanente. A estrada que a gente chega aqui é uma estradinha estreita, de terra, porque não pode asfaltar devido a ser essa área de proteção permanente. Então eles pedem para ter todo o cuidado aqui, não jogar lixo. Barra do Gramami fica a aproximadamente 25 km de João Pessoa, já na divisa com o município de Conde. E é a primeira parada do passeio pelo litoral sul. Aqui é o encontro do rio com o mar. Aqui é tipo um mangue mesmo, galera. E ele falou até que tem cavalo marinho aqui, que é possível até encontrar. E aí eles pedem para ter todo o cuidado, para não tocar, não pegar o cavalo marinho. Porque quando a gente pega, a gente contamina esse cavalo marinho. E aí quando ele volta para o ambiente, ele não sobrevive, ele acaba morrendo. Aqui a gente fica 30 minutinhos para partir para o próximo passeio. E aqui a gente fica na barraca do Mexicano, que tem um drink aqui de abacaxi. E aí tem comida também, se você quiser. Essa barraca aqui bem grande, bem legal. Ele dá uma introdução, faz uma brincadeira aqui com o pessoal no início também. Olha só, esse caranguejo aqui da minha mão está vivo. E esse caranguejo é uma espécie conhecida como goiamun. Essa espécie está ameaçada a desaparecer do lugar devido a falta de respeito. Estão capturando as fêmeas e o resultado diminuindo a população. Está ameaçado de... Estão chegando no bairro para consumir caranguejos e pode. Só não pode consumir as fêmeas. O problema é que muita gente não sabe identificar. Passeio muito legal, muito bacana mesmo. Eu estou fazendo com a agência ALC Turismo, gente. E eu super recomendo, super organizados. O guia é ótimo. Vou deixar o contato na descrição do vídeo. E aqui também para vocês fazerem esse passeio com eles, que eu recomendo. O que é interessante é que essa praia tem algumas coisas assim meio diferentes. A direita de vocês, observe lá a vegetação, a direita. Estão vendo lá aquela vegetação? Tem uma escadaria. Ali tem dois bloqueios e são os bloqueios anti-curiosos. Por quê? Você subir a escadaria, põe ingresso para praticar o naturismo. Tira a roupa, beleza? Tira a roupa, você vai encontrar a área do naturismo. Então aqui nós vamos ficar até as 11h20. A segunda parada desse passeio é aqui na praia de Itambaba. Com esse coqueiro solitário tão famoso, gente. Ele está aqui há 30 anos já. E ele não dá fruto, ele não morre. Ele só sobrevive aí há 30 anos, galera. Lindíssima essa praia. E ela sempre vai ter um visual diferente dependendo da maré. Se a maré estiver mais alta, a água vem mais para cima. E a maré estiver mais baixa, formam-se piscinas naturais. E, gente, a praia de Itambaba tem várias piscininhas naturais aqui para tomar um banho muito lindo. E um visual incrível daqui. Visual sensacional dessa praia. É lindíssima mesmo. Vale a pena conhecer. Mesmo se você não quiser fazer o naturismo, vem para cá porque, olha, incrível. Me surpreendeu essa praia. E ela tem duas áreas. A área para quem realmente quer praticar o naturismo. E aí você só consegue acessar quando você passa aquela escadaria ali. e você tem que tirar a sua roupa. Tira o biquíni, tira tudo e vai. E lá a gente não pode filmar, galera. E, mas, tem essa outra área aqui também que a gente pode utilizar, essa parte da praia, onde acessa quem está com biquíni, quem está com roupa, quem não quer praticar o naturismo. E aí? Pratico ou não o naturismo? Vou lá ou não vou, galera? Tô aqui pensando. E, gente, a gente chega nessa escadinha aqui da praia de Itambaba, que é para o lado direito da praia. Que é a partir de lá de cima que você tem que tirar seus vestimentos, seu biquíni, sua sunga, para poder acessar a praia de naturismo. E aqui tem o Fake Nudes, ó. Ele bate a foto, cinco reais por pessoa, com a prancha, chapéu, tampano, para fingir que você foi ali na praia de naturismo, né, galera? Então, até aqui a gente ainda pode filmar. Até por aqui, assim, a gente sobe um pouquinho, ó. Só que, já daqui para lá, já não dá para filmar, porque aí seria muito invasivo, né, gente? E bem pertinho da praia de Itambaba, a próxima parada é na praia de Coqueirinho, onde permaneceremos por quatro horas e também é onde iremos almoçar. Ao chegar, já fiz logo o meu pedido de reserva do almoço e fui curtir o passeio de quadriciclo, que é pago à parte no valor de 150 reais, o quadriciclo. Primeira parada do passeio mirante dedo de Deus. São dois mirantes esse passeio do quadriciclo. E olha, atrás da praia de Coqueirinho. E aí chama o mirante dedo de Deus por causa dessa ponta aqui que parece um dedo apontando, gente. Então essa é a explicação aí do porquê do mirante dedo de Deus. E essa praia de Coqueirinho, ela tem esse nome devido, claro, aos coqueiros. Tem coqueiros aqui, gente, que podem chegar a dois, três metros de altura, o que corresponde aí até um prédio de três andares, às vezes. Após o mirante dedo de Deus, a gente caminha mais alguns minutinhos até chegar ao mirante das Tartarugas. E essa ponta aqui do mirante da Tartaruga é o que divide a praia de Coqueirinho e a praia de Tabatinga. Praia de Tabatinga pra cá e praia de Coqueirinho pra cá. E esse aqui agora é o Castelo da Princesa. A gente para aqui nessa praia, na verdade, a praia da Arapuca ao fundo. E aqui é o Turan. Logo aqui a gente chega. Tem uma provinha aqui de cachaças, aqui atrás, que é uma brincadeira aqui também. A gente passa cachaça num local diferente. Muito legal. E a praia, ó, lindíssima. E agora a paradinha aqui no Shopping Rural, onde tem degustação de cachaça. O Shopping Rural também tem várias lojinhas com produtos locais e regionais, como doces, castanhas e artesanatos. Além disso, o lugar é uma graça, todo florido e com várias plaquinhas pra tirar uma foto. E aqui na parada pra almoço, na barraca Margril, gente, a gente fica bem assim, ó, de frente pra praia. Essa é a praia do Coqueirinho. Como eu já falei pra vocês, tem esse nome por causa dos coqueiros aqui da praia. E aqui é uma extensão bem boa de mar aqui pra trás. Tem piscininha natural também. Maravilhoso. O almocinho aqui é muito bom. O peixe tava ótimo. E bora curtir a praia. Mais alguns minutinhos aqui pra finalizar o passeio. E agora estamos aqui na Praia do Amor, que é a última paradinha do passeio, que aqui tem uma pedra furada que os índios tabajaras antigamente criaram uma lenda de que se o casal passasse de mãos dadas debaixo dessa pedra, teria amor eterno. Vamos lá ver essa pedra pra mostrar pra vocês. O jantar foi no restaurante Orama Rooftop, que fica dentro do Hotel Bara, em Cabo Branco. O local, além de ser lindo, conta com uma experiência gastronômica incrível. Pedimos um risoto de camarões grelhados com tomate provençal e alho poró. E também um polvo com batatas bravas e maionese de lemon pepper. Pra sobremesa, um entremer de caju com mousse de chocolate branco, com pedacinhos de caju, cobertura de chocolate e crumble. Realmente parece um caju de verdade, mas não é, galera. E hoje vai ser um rolê de várias praias aqui de João Pessoa, gente. Começando aqui pela Praia da Penha, que é uma praia um pouquinho mais afastada, mas assim, rapidinho, chega aqui 20 minutinhos de lá da Praia de Tambaú até aqui. E essa praia, como vocês podem ver, ela tem ondas calmas, é bem tranquila, tem criança brincando aqui, então é uma praia muito boa pra quem não gosta daquela agitação do mar. A praia também conta com algumas barraquinhas aqui pra que você possa pedir alguma coisa pra comer, pra beber, com uma estrutura pra que você possa ficar aqui o dia todo. E ela tem esse nome, Praia da Penha, em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Aqui, inclusive, tem a capela de Nossa Senhora da Penha, então por isso que ela recebeu este nome. E o acesso até a Praia da Penha é por esse corredorzinho assim, gente. Achei até que não tinha acesso pra praia daqui, mas a gente vem dali e sai aqui na Praia da Penha. Só colocar no GPS e o Waze vai te mandar pra essa rua aqui. Eu já tava até quase voltando porque achei que não tinha praia, mas é aqui mesmo. Ó, só pra vocês verem, a entrada é aqui ó. É do lado do Zé do Peixe. Aí tem esse corredorzinho aqui pra ir até a praia. E tem um outro acesso também pra ali. Parece que o povo entra pela praia por ali. E aqui tem esse restaurante, bar e restaurante Muxima, que tem um passeio até as piscinas naturais da Praia da Penha. Tá custando 100 reais por pessoa no dia de hoje e dura duas horas de passeio. E daqui a gente já vai partir pra outra praia, que é uma das praias mais famosas daqui de João Pessoa, devido a sua localização. Eu já mostro aqui pra vocês, gente. E todo esse trajeto do dia de hoje eu tô fazendo de carro. Inclusive eu aluguei um carro com a Henticar, gente. Eu recomendo porque eles vão listar os melhores preços pra vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você alugar o carro também quando você for fazer esse rolê. Eu tô vindo lá de São Miguel do Gostoso. Inclusive tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir. Eu passei pro São Miguel do Gostoso, Natal, Pipa e agora aqui em João Pessoa. E agora aqui na Praia dos Seixas, que é a praia mais oriental das Américas. É a porção de terra mais próxima que a gente tem da África. Então, gente, aqui na Praia dos Seixas é uma praia pequena. Na verdade, é a menor praia de João Pessoa. Ela tem a menor extensão de areia daqui das praias de João Pessoa. Mas é interessante por conta de ser a praia mais oriental que a gente tem nas Américas. E aqui também tem umas barraquinhas, caso você queira passar o dia aqui. Hoje não tá muito legal, galera, porque tá cheio de alga, tá vendo? Olha, bastante alga. Mas isso eu acho que é de época. Não é sempre, tá? Mas aqui hoje realmente tá bem prejudicado pelas algas. E essa praia aqui, galera, é a praia de Manaíra. É uma das praias que fica numa região mais economicamente desenvolvida. É mais residencial, não tem tanta muvuca. Mas é uma praia lindíssima e maravilhosa. Bem extensa, com uma faixa de areia branca um pouco menor. Mas é uma praia muito boa. E aqui, toda a orla da praia tem espaço pra atividades físicas, pra quem quer andar de bicicleta. Uma região muito boa. E assim, João Pessoa tá surpreendente, gente. Um lugar super organizado, super limpo. Muito bom de se visitar. Barato também. As coisas são bem baratas por aqui. Então, vale a pena conhecer João Pessoa. E vocês podem reparar que em toda a orla de João Pessoa não existem os espigões. Que são os prédios muito altos. Isso se deve a duas leis em vigor que proíbem a construção de grandes edifícios próximos à orla. Existe uma área de proteção de 500 metros a partir da faixa de areia onde a maré mais alta atinge na orla. A partir dessa faixa, traça-se uma linha imaginária que segue até 500 metros continente adentro. Dentro dessa área, há um espaço de 150 metros de proteção total. Onde nada pode ser construído. A partir daí, o crescimento é escalonado e gradativo. E galera, eu acho que eu tenho uma praia preferida até agora, no dia de hoje. Agora eu estou aqui na praia do Bessa. Que é carinhosamente chamada de Caribeça. Justamente por conta desse tom azul esverdeado, bem caribenho mesmo. E é uma praia que tem uma grande extensão de areia, como vocês podem ver. E é bem tranquila, não tem muitas ondas. Então, é muito bom para vir com família, com crianças. A única coisa é que não tem muita estrutura de barracas. Mas tem alguns restaurantes à beira-mar que oferecem uma estrutura completa. Mas aqui ainda tem algumas pessoas passando, vendendo picolé, vendendo algumas coisas aqui na praia. E se você tiver uma barraca, uma sombrinha, traga. Porque aqui na praia realmente não tem muita coisa. Mas olha, lindíssima essa praia. Ela fica mais numa área residencial, ó. Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. E gente, se você está se perguntando como é andar aqui pela cidade, se tem trânsito, se não tem. Olha, super tranquilo, não tem muito trânsito. Hoje é uma quarta-feira, dez e meia da manhã, sem trânsito. Bem de boa andar pela cidade. Fácil parar o carro. Bem tranquilo mesmo. Dando continuidade ao nosso dia de praias, chegou a hora de fazer um dos melhores passeios de João Pessoa. Que na realidade parte de Cabedelo. Um município que fica a apenas 30 minutos de Jampa. Lá, escolhemos o restaurante Ilha Dourada como nosso ponto de partida. Mas tem outros locais que também oferecem o passeio. O Ilha Dourada é um restaurante pé na areia com uma excelente estrutura. Ao chegar, já deixamos o almoço reservado para quando retornarmos. E então, seguimos para a praia para entrar no catamarã que iria nos levar até a Ilha Vermelha. E mais uma vez galera, que visual é esse? Um mar caribenho na Paraíba. E agora indo até a Areia Vermelha, gente. A gente tem que pegar um barquinho, custa R$70,00 por pessoa. E sai daqui do restaurante Ilha Dourada. E gente, foram em torno aí de 20, 25 minutinhos até chegar aqui. Bem rapidinho, a gente vem curtindo o visual. O barquinho vem tranquilo, sem muita velocidade, não tem onda. Então, bem sossegado. E, na verdade, essa praia quase não tem onda para lá, da onde a gente saiu. Porque, se vocês verem ali para trás, tem os corais. O guia do barco estava explicando aqui que tem os corais. Então, as ondas batem nesses corais e não chegam para a praia. Então, por isso que a praia é bem tranquila. E olha que lindo esse visual. Areia Vermelha é um enorme banco de areia que surge na Baixa da Maré, a cerca de 2 km de distância da costa de Cabedelo. Além das areias avermelhadas que dão nome ao local, há ainda alguns corais que formam piscinas naturais. Na Ilha de Areia Vermelha, a sensação é de estar literalmente no meio do mar, porém pisando em terra firme. Este lugar faz parte de um parque estadual marinho, sem quiosques ou estruturas fixas. Aqui, a comida e as bebidas são vendidas nos catamarãs ou barcos que flutuam, oferecendo drinks e espetinhos. Sem aluguel de cadeiras de praia ou guarda-sol, é importante reforçar o protetor solar e, talvez, levar um chapéu ou boné para proteger o russo. Como embarcamos e desembarcamos na água, uma mochila impermeável também é uma boa dica para manter os nossos pertences mais seguros. Passamos cerca de duas horas na Ilha de Areia Vermelha e, nesse tempo, exploramos a ilha, mergulhamos em suas águas tranquilas e, com sorte, pudemos avistar alguns peixinhos. Foi uma experiência realmente única e indispensável em João Pessoa. Ao voltar da Ilha de Areia Vermelha, o almoço logo foi servido no restaurante Ilha Dourada. Pedimos uma peixada de filé de pescada amarela ao molho de coco que estava deliciosa e, de sobremesa, um petit gâteau. E, para fechar o dia em Cabedelo, vale a pena dar uma esticada até a Praia do Jacaré. A Praia de Água Doce fica na margem direita do Rio Paraíba e é palco do pôr-do-sol mais famoso do estado e também um dos mais famosos do Nordeste. Além do espetáculo da natureza, que é um magnífico pôr-do-sol, todos os dias o Jurandir do Sax toca o bolero de Ravel em cima de um barquinho para acompanhar o sol se escondendo ao final da tarde. São muitos espectadores diariamente que visitam a Praia do Jacaré para ver o pôr-do-sol ao sax do Jurandir. Muitos ficam apreciando da Orla do Rio, que tem alguns bares, mas também há a possibilidade de fazer um passeio de barco por volta das 16h. E tudo isso começou em 2001, quando Jurandir do Sax teve essa ideia para aumentar o movimento do seu bar e hoje já contabiliza mais de 6 mil apresentações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tour hoje vai ser um pouquinho diferente, vai começar um pouquinho diferente, não tô na praia, mas eu vim até aqui visitar o farol do Cabo Branco. A gente tem uma entradinha paga pra deixar o carro, né? Então você entra num estacionamento até bem grande, ó, como vocês estão vendo aqui. O valor é 10 reais pra deixar o carro. E aí tem o Bosque dos Sonhos logo aqui na frente e daqui a gente parte pro farol do Cabo Branco, que eu já vou explicar a história pra vocês. E é um lugar muito legal pra trazer criança, tem várias esculturas de animais, de pessoas famosas, cantores. E logo aqui que a gente passa pela estrutura do bosque, a gente tem a feirinha. Então vai encontrar produtos locais, produtos artesanais, tem cachaça, tem licores, tem até esculturas aqui dos bodes, né? Tem coisas aqui também de boia pra criança. E ali na frente ainda tem roupas, ó, roupas com frases, tem roupa de praia, roupa de banho. E aqui atrás de mim a gente tem o farol de Cabo Branco, que é o único farol em formato triangular que a gente tem aqui no Brasil. E ele fica na ponta mais oriental das Américas. Na verdade, ele simboliza o ponto mais oriental das Américas, mas na real o ponto mais oriental é na ponta dos Seixas. Ele foi um farol projetado apenas como um marco e não para fins náuticos, apesar de ser um farol da Marinha do Brasil. E daqui a gente tem uma vista pro mar. E também é o local onde o sol nasce primeiro, gente. Então como ele tá na pontinha mais oriental, é aqui que o sol nasce primeiro no Brasil. E nas Américas, no caso. À noite voltamos à movimentada e animada orla de Tambaú pra jantar. Escolhemos o quiosque Estação Aizenbach, que tem um ambiente bem descolado com música ao vivo. O pedido foi um camarão supremo que vem muito bem servido. E aí 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 Tchau, tchau.